Música Como é que é meus miúdos? Bem vindos a mais um vídeo semanal Espero que tenham tido uma boa semana Espero que esteja tudo bem com vocês E eu vou parar de fazer estas perguntas porque vocês não interessam São só plebeus, de rezar Bem pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo um bocado emotional E é um vídeo que tem que ser feito Até porque eu já tenho saudades de abrir o consultório sentimental do Tchi aqui neste canal Portanto, meus amigos, tem vindo muita gente Falar comigo, desabafar Mandar-me emotional talks E cenas do género E eu não consigo estar bem comigo próprio Sem falar convosco Sem desabafar um pouco com vocês E sem, sobretudo, contar-vos Sobre as recentes lições de vida Que a minha vida me deu Portanto, falando sem bullshit Nós seres humanos somos uma espécie Que gostamos de nos lixar a nós próprios Gostamos mesmo de nos enterrar E eu hoje vou estar aqui a partilhar o meu super knowledge convosco De relações Eu que sou um gajo A quem as relações normalmente costumam dar certo Só que não E por essa razão sinto-me bastante apto Para partilhar convosco as minhas experiências Sinceramente Após já vos ter bombardeado com casos e casos e casos Durante pelo menos um ano e meio Sobre a minha vida E sobre as minhas relações amorosas Eu acho que finalmente me sinto pronto para vos dizer Que aprendi bué neste espaço de um ano e meio Se até aqui eu achava que estava pronto para estar numa relação Neste momento eu tenho certeza absoluta que estou E vocês perguntam Porquê desci? O que é que difere de ti deste ano para o ano passado? Basicamente tudo, meus amigos Eu já vos expliquei que sou um gajo de bueda complicado No que toca a tentar entrar em relações Pá, basicamente eu conheço uma rapariga E para mim as coisas têm que estar perfeitas Senão eu não me vou meter numa relação Normalmente tento ser a pessoa mais compreensiva deste universo Mas acontece de bueda vezes Eu me desinteressar e me afastar por algum motivo E eu finalmente encontrei a resposta para isso Basicamente, hoje em dia As coisas não estão nada como eram antes Normalmente quando nós encontramos um obstáculo qualquer Ou um defeito qualquer na outra pessoa Nós tendemos bué a afastar-nos Antigamente as pessoas literalmente tinham que saturar umas às outras Porque viam muito mais dificuldades em sair de uma relação Do que propriamente estar nela Pá, eu vou-vos ser sincero Eu sempre tive bué cabeça fria E sempre fui bué direto nesta cena Para mim, se eu quero estar numa relação Eu vou estar numa relação Se eu não quiser estar Para mim não faz sentido estar, obrigado E quando antes de me meter na relação Consigo perceber que aquela relação não vai ter futuro Eu pura e simplesmente afasto-me Porque para mim, na minha cabeça Não vale a pena o risco Nem vale a pena meter-me naquilo E não me interpretei mal Eu sei que tenho bué defeitos Eu consigo entender que deve ser uma tarefa bué difícil Para a outra pessoa maturar Mas quando estou nessa situação Sinceramente eu nem sequer penso nisso É um bocado egoísta da minha parte Eu lembro-me de há uns tempos ter feito um vídeo A dizer que vocês não se deviam contentar com as coisas E que deviam procurar sempre o melhor Eu olho para trás E hoje em dia percebo que se calhar Poderia estar um bocadinho enganado com esse vídeo É óbvio que vocês não se devem contentar com uma coisa Só porque sim Só porque têm medo de não arranjar melhor Mas também não devem viver a vossa vida Sempre à procura de alguma coisa melhor Porque vai chegar a uma altura que vocês não vão ter nada E com isto digo-vos agora O que é que é o problema mais grave da nossa geração Vocês veem que cada vez há mais pessoas que se casam E que se divorciam logo a seguir Porquê? Porque a nossa geração foi habituada a viver de uma maneira Em que procuramos sempre o melhor para nós E é óbvio que isto não é errado Aliás, isto é ótimo O problema é quando nós já temos coisas que são boas para nós E como estamos presos na rotina Começamos a pensar em ter melhor É isso que estraga relações Porquê é que eu sinto que vos tenho que dizer isto? Porque sinceramente Vocês veem-me todos chatear com as mesmas coisas Com os mesmos problemas E a resposta que eu vos dou É praticamente sempre a mesma Pá, e a mim cansa-me um bocado porquê? Porque eu já passei exatamente pelas mesmas coisas que vocês E sinceramente gostava que alguém na altura Me tivesse dito a conclusão A que tinha chegado anos mais tarde De ter passado por estas cenas todas É óbvio que se eu puder evitar que vocês passem pelas mesmas coisas que eu Para mim é muito melhor dar-vos conselhos do que não dar Se eu acho que tenho moral para vos dar conselhos Não tenho Mas também não evito partilhar as minhas opiniões convosco Basicamente isto é um bocado bittersweet Porque vocês estão a receber conselhos de uma pessoa Que não tem habilitações nenhumas para vos dar conselhos Mas enfim, passando à minha resolução Eu sinceramente Depois de fazer uma retrospeção E pensar na porcaria que eu faço também E não só a porcaria que as pessoas me fazem Eu percebo que sou um bocadinho impaciente demais E que desisto sempre ao fim de algum obstáculo A cena que vocês me dizem sempre é Oh Chi, é boé difícil encontrar uma rapariga decente E isto era uma coisa que eu vos dizia sempre Constantemente E agora posso vos dizer que não se trata disso Primeiro porque não tem a ver com ser rapaz ou rapariga Aliás, as raparigas que estiverem a ver este vídeo A mensagem para elas é exatamente a mesma É que provavelmente a maior parte de nós gajos Também não é decente aos olhos delas A cena decente é uma coisa que vive na nossa cabeça É uma imagem de perfeição que nós temos Que nunca se vai concretizar Para vocês terem uma relação como deve de ser Vocês têm sempre que aceitar as falhas das outras pessoas Toda a gente tem falhas, meu Eu tenho falhas, vocês têm falhas Às vezes as nossas falhas podem nem ser assim tão falhas para nós Ou seja, nós podemos nem ligar muito a isso Mas as outras pessoas na cabeça delas faz-lhes boé confusão Eu posso vos dizer que eu implico muito com muita coisa Eu sou um gajo esquisito, pá, sou difícil de agradar Mas em contrapartida, quando eu estou com uma pessoa É mesmo para estar com essa pessoa Eu no outro dia tive uma conversa com uma amiga minha sobre traições E ela estava a dizer que eu nunca podia dizer que não ia trair ninguém Porque em determinadas situações, tipo, eu não me ia conseguir controlar e não sei o quê E basicamente o argumento dela era que se eu tivesse Muita mal com a minha namorada Ia acabar por querer fazer aquilo E eu disse-lhe, é pá, se eu chegar ao ponto Em que estou boé da mal com a minha namorada E já não quero estar com ela E começo a pensar em estar com outras pessoas Eu simplesmente acabo antes de estar com outras pessoas É pá, eu acho que não é difícil Mas muita gente hoje em dia prefere deixar-se levar pela cena E depois quando a porcaria estiver feita Pede muita desculpa Pá, eu não sou assim Se eu puder evitar a porcaria, eu evito Portanto, moral da história, conclusão Não se deixem levar por fantasias Se tiverem uma cena fixe com uma pessoa Não fiquem de pé atrás só porque acham que vai acontecer porcaria E se de facto essa porcaria acontecer Não desistam ao primeiro obstáculo Porque dessa forma é que nunca vão encontrar ninguém E pronto, meus amigos Foi o vídeo desta semana Foi um bocado consultório sentimental Mas era uma coisa que eu tinha que vos dizer É possível que esta semana saiam mais vídeos Aqueles complementares de que eu vos tinha falado Mas o vídeo oficial, por assim dizer Sai no próximo sábado às 7 Obrigado a todos por verem o vídeo, pessoal Se quiserem deixar a vossa opinião Escrevam aí nos comentários Deixem gosto Sigam-me nas redes sociais Estão todas na descrição E por último Se gostarem mesmo muito Subscrevam ao canal Que é sempre uma cena fixe de se fazer Vejo-vos para a semana, pessoal Portem-se bem Grande abraço, dudes E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho